Música Oi meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui junto com a Isa fazer mais um vídeo de diquinha pra vocês que vocês tem me pedido muito Aninha faz mais vídeos de diquinhas, Aninha faz mais vídeos de diquinhas então eu tô aqui gente pra ensinar vocês como eu faço o meu leite falso pra minhas bebês muitas vezes eu tenho feito vídeo com leite de verdade porque eu esqueço de comprar cola pra tá fazendo mais mamadeiras com leite falso mas hoje eu comprei a cola e vou tá fazendo leite falso nessa mamadeirinha aqui ó e vou também ensinar como eu selo a mamadeira então são duas diquinhas num vídeo só então gente se vocês gostam de vídeozinho já deixa o like de vocês se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificações pra ficar por dentro de todos os nossos videozinhos agora como é copo eu não tô conseguindo postar todos os dias videozinhos porque eu não paro muito em casa eu tô sempre indo pra alguma festinha mas eu vou tentar adiantar que nem hoje eu já vou gravar outro vídeo vou gravar um vídeo de rotina da noite com a Isa Yasmin e com a Lorena que eu ainda não fiz nenhuma das três então fica ligadinho que amanhã terá vídeo de rotininha da noite pra vocês super legalzinho porque vocês tem me pedido também a rotina da noite da Lorena mas chega de blá 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 e vamos lá fazer então o leite gente o que que eu uso primeiramente né a gente tem que ter a mamadeira água gente um copo com água vai depender do tamanho da mamadeira e do tanto de leite que você quer fazer então eu vou fazer mais ou menos um tanto assim de leite falso então eu coloquei tudo isso de água mas aí depende do tamanho da mamadeira que você quer né eu não gosto de mamadeira grande eu só gosto das mamadeiras pequenininhas eu acho mais bonitinho e também cola gente cola branca cola escolar branca normal é o que eu vou estar usando pra fazer a minha mamadeira aí gente pode ser super bonder ou super cola pra estar selando eu nem sei se ainda tem cola aqui mas se não tiver eu mostro como por exemplo pra vocês ó vamos lá como que eu sela a mamadeira gente eu tiro o bico tá vendo ó o biquinho e eu vou jogar cola gente tá até com o negócio aqui duro ó eu vou colocar vou jogar cola dentro do biquinho porque ó essa mamadeira o furinho dele é aqui ó não é na ponta é aqui e eu vou jogar cola dentro do bico bem lá perto do furinho pra que a cola chegue até lá mas eu acho que não acho que secou essa cola minha gente peraí deixa eu ver eu acho que secou é gente essa cola minha secou infelizmente tinha cola aqui ainda mas faz tempo que eu não uso secou mas eu vou dar um exemplo pra vocês como que eu selo eu capo a cola eu ponho bem lá perto mesmo do biquinho ó e jogo é mais fácil quando o biquinho é aqui o furinho é aqui porque aí você só fazer assim joga e deixa secando aí gente o que que eu faço também eu selei o bico eu vou querer selar aqui também pra não escorrer na hora de dar o leite pro neném eu vou catar cola eu vou passar cola toda aqui ó toda aqui assim passar bastante cola aqui vem daqui aí ter passado bastante cola aqui aí eu venho e colo o bico gente colo e deixo lá deixo lá umas horinhas ela colando tem que dar bem coladinho tá gente eu vendo que já colou que já secou aqui já secou aqui também já secou eu vou reservar o biquinho aqui no canto e vou pra parte do leite o que que eu vou fazer gente eu vou jogar cola dentro dessa água gente então vamos jogar agora a cola dentro da água vou tirar assim ó que fica até mais fácil porque já sai de bastante ó eu vou jogando e vou mexendo pra ver o couro o tanto de cola que eu vou precisar tá usando pro leite ficar mais realístico né pode pôr mais como essa cola é uma cola muito barata eu comprei na lojinha de um real então eu vou usar mais mas eu acho que a cola que você compra tipo tenazas cola de escola mesmo melhorzinha então você usa menos cola mas eu comprei essa baratinha aqui mesmo aí vou olhar assim ó já tá bem parecido com o leite vou pôr mais um pouco fica bem branquinho e você também pode tá pondo gente um pouco de talco tá o talco deixa a aparência mais branquinho ainda se você quiser e o talco não embolora ó feito isso olha como tá aparecendo bem o leitinho mesmo já ó mexi bem feito isso eu vou colocar na mamadeira e vamos ver na mamadeira a cor que vai ficar o leitinho ó tá vendo? olha a cor que ficou o leitinho ó eu achei que ainda ficou fraco então eu vou colocar dentro da própria mamadeira vou colocar mais um pouco tá? e vou cadê o bico? e vou balançar o certo é você fazer sempre no copo tá gente? por conta de do bico as vezes ainda não tá selado ou tá secando você pode tá fazendo no copo mas deixa o biquinho secar bem depois você vai no processo do leitinho ou faz o leitinho reserva até o biquinho secar no meu caso eu vou fazer isso e olha só gente um leitinho perfeito pro seu bebê riborne gente agora gente eu vou fazer pra vocês também com o talco vou colocar o talco na mamadeira e vou fazer com a cola só que ficou bem branquinho ó e o bico bem selado gente ele não vai embolorar entendeu? porque se você não selar bem acontece o bico começa a embolorar porque começa a entrar ar não pode deixar entrar nenhuma gota de ar então você sela bastante ali por dentro do jeito que eu mostrei selou o biquinho aqui na ponta pronto tem gente que gosta de selar até aqui gente ó se você quiser você também pode selar eu não gosto eu gosto de tá vira e mexe passa um tempinho e tá mudando o leite mas tem gente que sela aqui ó passa a cola toda aqui aqui em volta e deixa secando pra selar pra ter certeza que não vai entrar ar e não vai tá embolorando a mamadeira agora eu vou fazer com o talco e cola pra vocês verem só um minuto pessoal agora eu vou mostrar pra vocês a mamadeira selar a mamadeira feita com leite falso com cola e talco vocês vão poder ver se tem alguma diferença no branquinho mas olha como ficou lindo esse leitinho então ó eu vou tá usando uma madeira até velinha já ó até meia manchadinha porque ela tinha leite falso nessa madeira tá e eu vou tá colocando a cola aqui ó botei mais água porque eu quero essa madeira mais cheia por conta dela já tá manchada então eu vou colocar aqui toda essa cola que sobrou ó toda gente se a cola é melhor dá pra vocês fazer mais leitinho quanto menos leitinho vocês fazerem assim na madeira deixa sempre só um pouco de leite na madeira mais cola vocês vai economizar né então é uma diquinha que eu dou eu já sou exagerada mas é porque essa madeira tá estragada se eu não fazer assim o que vai acontecer eu vou fiar uma madeira feia encardida e é o mesmo processo do bico tá gente a gente vem passa a cola toda aqui ó olha esse aqui já é retinho ó o furinho dele é bem aqui então esse que daria certinho pra eu selar assim ó eu já jogo a cola e já coloco um tanto de cola eu ponho mais ou menos onde que fica bem visível a rodinha da cola até ela secar tá bom aí eu passo cola aqui venho e deixo secando o biquinho e secando aqui tá deixa secando olha ficou meio ralo né por conta de ser uma cola mais bonzinha e muita água e vou botar aqui agora ó uma madeira ai tá tão feia uma madeira eu vou ter que jogar fora não gente se vocês fazerem leite falso o plástico que já tá embaçado manchado manchado vai ficar novo de novo e vou jogar talco gente ó eu vou jogar uma duas borrifadas de talco olha só aí se quiser né passa cola aqui pra selar bem selado mesmo e fecha eu não gosto de passar cola aí porque depois o leite começa a secar e começa a ficar manchada na madeira e depende da cola que você usar você não vai conseguir fazer o que? soltar soltar o leitinho gente peraí que essa madeira que é mais chata pra fechar peraí ai não fechei direitinho ai fechei agora fechei olha é que essa rodinha aqui não é dela é da nuque dela nuque não essa daqui é da cuca tava feinha então eu coloquei outra roda outra coisa aqui em cima e eu vou olha só aqui tá o leite ó o pozinho por cima e vamos mexer o talco você já pode pôr direto essa madeira como ela não tá selada tá vendo gente ó ela vaza então você tem que selar bem seladinho essa madeira é chata você tem que selar bem seladinho senão ela vaza mesmo ó se tivesse selada não tava acontecendo esse problema e aqui tá o leite feito com talco e cola e olha como ele fica branco super rápido ele tava bem ralinho só com a cola só com duas borrifadinhas que eu dei assim ó de talco ficou assim o leite bem branquinho você tá sempre batendo opa 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 mais uma vez o vídeo da Aninha com como diz com acidente né gente o pezinho desse tripé tá quebrado então balançou a mesa caiu e assim que fica então essa é a diquinha gente cola a água e talco ou apenas cola e água olha pra vocês verem ó esse ficou mais branquinho assim bem mais branquinho até por conta da mamadeira tá gente porque essa madeira aqui já tava meia com o plástico meio manchadinho eu tenho que mexer direitinho o leite que nem mexer direitinho peraí que eu vou mexer direitinho pra vocês verem e aqui ficaram então os leitinhos agora eu balancei bem gente ó o bico não ficou mais com pozinho então ficaram as madeiras com leitinhos falsos gente uma madeira bem selada vixe vai durar anos essas madeiras com esses leitinhos falsos eu gosto pelo menos de tá assim tipo duas vezes por ano eu gosto de tá colocando mais cola sabe ou até mesmo dando leitinho pro leitinho tá sempre bem branquinho porque com o tempo o leitinho pode começar a ficar meio amareladinho então eu tô sempre ao menos uma vez por ano eu mudo o leitinho das minhas mamadeiras direitinho falso então gente espero que eu tenha ajudado com essa diquinha vocês me pediram muito pra fazer mais vídeos de diquinhas espero que eu tenha ajudado vocês e é isso um beijo grande e até os próximos vídeos tchau pessoal eu voltei pra mostrar pra vocês que eu selei as madeiras aquela outra madeira aí eu troquei porque mesmo selada aquela madeira estava vazando e ela tava com uma cor amarelinha muito feia então aquela lá não tem como eu recuperar mesmo mas aquela lá porque já era da minha filhadinha já é uma madeirinha que foi muito tempo de uso e essa aqui nunca foi usada por nenhuma criança essa é uma que eu andava fazendo vídeo pra vocês que quem viu os vídeos atrás que mostrava tava bem amarela eu lavei a cola saiu toda a cola velha que tava colada seca aqui que o leite foi secando e a cola que tava aqui ficou toda amarelada eu consegui tirar tudo a madeira ficou nova e olha só seladinha pra vocês e essa também seladinha pra vocês olha que legal dá um maior realismo na hora de fazer o vídeo pro bebezinho tá mamando a mamadeira nos vídeos né gente e é isso gente se você só seguir o passinho que eu ensinei pra vocês certinho vai dar tudo certo e você vai ter pra mais de ano aí mamadeirinha com leite falso sem precisar de catar o leite da mamãe que a mamãe vai ficar brava pra fazer videozinho você não tem perigo também de tá sujando o seu bebezinho né e agora é só se divertir aí com seus videozinhos fotinhas com madeirinha de leite falso um beijão pra vocês tchau tchau